Fala pessoal, tudo bem? E aí, curtindo mais um Giro da Vitrine? Bom, sou o Davi Araújo, estou aqui para mais um papo do Vitrineiro Viajante, para passar algumas dicas para vocês. Hoje eu vou falar e mostrar para vocês um pouquinho como algumas listas que a gente conhece, elas podem ser usadas como referência, ou até como inspiração para a sua próxima viagem. Vocês já devem ter ouvido falar na lista das Sete Maravilhas, certo? No tempo da escola, a gente escuta falar mais. Elas se referem ao mundo antigo, e dizem que ela foi eleita pelos gregos. Mas existem outras listas que vocês podem utilizar para sonhar e planejar uma próxima viagem, como a lista das Sete Maravilhas Naturais, as Sete Maravilhas do Mundo Medieval, onde muitas delas ainda podem ser visitadas, e as Sete Maravilhas do Mundo Moderno, que eu vou falar um pouquinho hoje. Essas listas foram construídas e definidas por uma organização suíça que chama New Seven Wonders. Eu vou colocar o site aqui para vocês, para olharem com um pouco mais de detalhe. Não é um instituto oficial, nada ligado com o Unesco, com o ONU, com nada disso, tá, gente? Mas eles fizeram uma votação pela internet lá em 2007, para eleger essas Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Eram mais de 200 obras, aí essa eleição vira... tiveram 21 finalistas, e dessas 21, as Sete Maravilhas eleitas, tá? Só para vocês terem uma referência, lugares como Torre Eiffel, o Raja Sofia lá na Turquia, o Kremlin na Rússia, a própria Estátua da Liberdade ficaram de fora dessa lista das Sete Novas Maravilhas do Mundo Moderno, tá? Então, para começar, eu vou falar da primeira, que são as Ruínas de Petra, que ficam na Jordânia, que é uma cidade histórica, que é toda esculpida em rochas, com uma arquitetura, um mix aí de greco-romana com oriental, dizem que é fabuloso, acredita-se que ela tenha sido construída lá em 300 a.C. pelos árabes Nabasteus, um povo nômade, né? Ela é patrimônio da humanidade pela Unesco, mas, né, faz parte aí dessa lista, dessa votação. A cidade de Petra em si, ela é ótima e super famosa pela rede hoteleira, tem restaurantes de primeira, e quem foi diz que a experiência é incrível, inclusive deu a oportunidade de conhecer o Mar Morto, que dizem que é mais fácil de boiar por conta da quantidade de sal na água, tá? Em torno aí de dois a três dias é suficiente para você conhecer a região, porém, é extremamente caro. É uma região muito cara, mas um roteiro mais de luxo. E aqui um desafio para um colega vitrineiro, Mero, você precisa, um desafio aqui, lembrar quais filmes foram gravados nas ruínas de Petra. Tem um que eu sei que você curte, que é de um aventureiro, que tem um chapéu clássico, um chicote, aquela musiquinha, né? Um clássico de Hollywood aí. A segunda fica aqui na América do Sul, que é a cidade perdida dos Incas, ou Machu Picchu, que fica no Peru, tá? Ela foi fundada ali no século XV, fica a 2.400 metros de altura, então tem toda a questão do ar rarefeito, algumas pessoas têm até uma certa dificuldade ali para respirar. Mas além do tirar o fôlego por ser lindo, tem toda a questão do mistério envolvido, né? As histórias, as lendas, tem até uma questão de ufos, né? De extraterrestres ali, terem ajudado na construção junto com os Incas, troca de tecnologia e tal, então tem toda essa questão dessa lenda. Também é patrimônio cultural e da humanidade pela Unesco. É uma cidade que fica nas redondezas de Cusco, e Cusco, que era a capital do Império Inca, então só Cusco por si só já vale a visita. Em torno aí de três a cinco dias é suficiente para você conhecer a região. Então, já é um passeio um pouco mais atrativo, encaixa mais em alguns bolsos, porque tem mais opções, né? Então, desde hostels mais baratos até hotéis de luxo, então ele cabe para todos os bolsos, tá bom? O próximo, a próxima maravilha que eu quero falar com vocês é a Xichen Itza, que fica no México, na cidade de Tinum, na península de Yucatán, no estado de Yucatán, que é super bonito ali, famoso pelas praias, que é a cidade fundada pelos maias, lá no século VI, tem muita força cultural e religiosa, são as famosas pirâmides da civilização maia, né? Como eles chamam de El Castillo, né? Que é um conjunto ali de obras arquitetônicas, aquelas pirâmides mais quadradinhas, diferentes da do Egito, né? Então, e aí aqui também tem toda uma questão cultural e religiosa envolvida. É uma cidade que fica perto de Cancún, então talvez valha a pena fazer dois em um aqui, né? Não é tão perto assim, uns 200 km de Cancún, ou em torno de 150 km da cidade de Tulum, que é um novo ponte aí para os brasileiros, que está na moda recentemente aí, viagens de brasileiros para Tulum. Mas o México sempre é uma boa pedida para qualquer brasileiro, tá? Também um pouco mais econômica. A próxima, agora a gente vai lá para a Europa, que é um dos lugares mais conhecidos do mundo, sem sombra de dúvida. O Coliseu em Roma, na Itália, que é o símbolo do Império Romano, que é construído ali por volta de 80 depois de Cristo. Então é uma obra mais nova. O nome oficial, para quem não sabe, do Coliseu é Anfiteatro Flávio, que faz uma referência à dinastia flaviana ali, antes de Nero, que é mais famoso. Então o nome mesmo é Anfiteatro Flávio, tá? Coliseu, na verdade, veio com uma referência a uma estátua de Nero, que fica em frente ao estádio, vamos chamar assim, com dimensões colossais. Aí veio do colossal, Coliseu, Coliseu, que vem dessa referência. Mas o nome mesmo é Anfiteatro Flávio. Para vocês terem uma ideia do tamanho, para quem já teve a oportunidade de ir, cabe ali, dizem que cabia entre 50 e 80 mil pessoas, para ali ter todo tipo de evento, desde os famosos gladiadores, até outros eventos mais cênicos, tá bom? A construção está lá, então, em Roma, aqui vai muito do que você gosta, mas pelo menos uma semana para você aproveitar. De lá da Europa a gente está indo para a Ásia, né? Então a gente vai para a Grande Muralha da China, que são mais de 20 mil quilômetros de muro, criado ali em torno de 220 antes de Cristo, conta a proteção para nômades, mas também dizem que tinha um efeito de controle de fronteiras, alfândega, controle de impostos, já, tráfego de controle do comércio internacional já naquela época, tá? Realmente é a única estrutura criada pelo homem que dá para ver do espaço, isso é fato, né? Se você tiver cacique, talvez, numa visita ao espaço, você consiga ver a muralha como um todo. Mas aqui na Terra, né, para nós mortais, algumas partes só que são abertas à visitação. Então o que recomendam é, pega um trem de Pequim, desce para uma parte, visita ali, tem algumas partes para visitar que são mais atrativas. Uma dica que sempre dão é, lembrem que um muro não é circular, então o caminho que você vai, você vai ter que voltar. E não subestime a muralha, tem umas partes super íngremes mesmo, é uma boa caminhada, tá? Mas vale a viagem. É um roteiro caro, até pela distância, a passagem aérea é mais cara, mas quem vai também fala que é uma experiência única, tá? A próxima maravilha que a gente vai falar é Taj Mahal, né? O famoso mausoléu, como homenagem a uma das esposas, que dizem que era a favorita de um dos imperadores indianos, tá? Um passeio caro também, devido à distância, né? A Índia não é perto. A cidade onde fica o Taj Mahal é a cidade de Agra, que ela fica mais ou menos uns 250 quilômetros de Delhi, de Nova Delhi, tá? Indicam que dá para fazer esse bate e volta, mas o ideal é passar pelo menos uma noite, para você ver aquele cenário magnífico, digno de belíssimas fotos, o Kuka não me deixa mentir, que o Taj Mahal proporciona em qualquer... no entardecer ou no amanhecer, são paisagens magníficas, também vale super a pena. Uma dica é, lembre sempre, se você for visitar o Taj Mahal, cobrir os braços e as pernas, até por uma questão de respeito à cultura e à religião local, tá bom? E por fim, não menos importante, o nosso famoso Cristo Redentor. Sim, a gente tem um representante nas sete maravilhas do mundo moderno, tá? O Cristo que esse ano está fazendo 90 anos, então aqui também vai uma homenagem a esse símbolo da humanidade, né? Para quem não sabe, o rosto do Cristo foi esculpido lá na França e o corpo aqui no Brasil. E uma outra curiosidade, o Cristo tem um coração, tá? Então dentro daquela estátua tem um coração também. O passeio para o Cristo, ele inclui outros passeios para o Rio de Janeiro, né? Acho que vale sempre a pena a gente aproveitar as belezas da nossa cidade maravilhosa, que é cartão postal do Brasil, a gente tem que reconhecer isso. Então vale a pena, pelo menos, ali um final de semana, que também é um atrativo para todos os bolsos, para quem está aqui em São Paulo dá para ir de carro, de ônibus, de avião, enfim. Todos os tipos e possibilidades de hospedagem também. Legal? Então o que eu queria mostrar era isso, como essas listas nos podem motivar e ajudar a gente a definir o próximo plano de viagem. E para você, qual que foi a lista? Já pensou nas maravilhas de algum lugar que você gostaria de conhecer? E da cidade que você mora? Você já conhece as maravilhas? E aqui um outro desafio para os vitrineiros oficiais aí, que vocês pensem nas sete maravilhas do local que você é mais apaixonado. E aí pode ser Pirituba, Socorro, Ipiranga, Sali, Santo Isabel, Osasco, Água de Lindóia, qualquer lugar. A gente faz um outro quadro, então pensando em uma dessas localidades, a gente define lá na redação depois. Tá bom? Espero que tenham gostado. Para um próximo vídeo a gente vai falar sobre a Tibaia, aqui no interior de São Paulo. E eu vou explicar um pouquinho sobre os regimes de pensão de hotéis. E a gente já está programando um outro vídeo a pedido de um vitrineiro famoso, o Celso Montal, sobre o Vaticano e alguns passeios bacanas que eu fiz por lá. Tá bom? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir os vídeos. Marque o sininho lá para receber as notificações. Compartilhe e mande sugestões. Valeu? Boa semana, gente. Obrigado. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Obrigado.